A neve vai estar em Farroupilha na próxima sexta-feira. Natural ainda não se sabe, mesmo com a previsão de cerca de 1 grau para a noite. Mas a artificial está confirmada na edição de inverno do Vivere, que começa às 18 horas e deve movimentar o calçadão da Júlia de Castilhos no centro da cidade. Conforme a secretária de desenvolvimento econômico e turismo, Regina Ducati, o evento deve reunir gastronomia, música e o comércio aberto até mais tarde para levar a população ao centro. A rua Júlia de Castilhos entra a Coronel Pena de Moraes e a Independência estará trancada já na manhã da sexta-feira para a montagem das 24 barracas de comidas e bebidas e do palco para as apresentações do Quarteto New Orleans, Cadu e Mazotti, Pura Curtição, Vitor Henrique e Gabriel e o DJ Lilo Lorande. Uma das atrações do Vivere é a Neve Artificial. E Regina não fez segredo sobre a atração e, quem sabe, de uma novidade. A surpresa é que nós teremos a Neve Artificial podendo ter a Natural. Então, a Neve Artificial com certeza e a Natural podendo ter. Essa aqui vai ser uma surpresa porque a gente está esperando um dia bastante frio, né? E eu acho que tudo a ver com o Vivere, né? E eu acho que as pessoas gostam e seria um presentão para nós se tivéssemos a Neve de forma natural. Mas teremos a Neve Artificial sim. Acho que já é tradicional, né? Porque a gente está fazendo o Vivere de inverno e está potencializando ali as bebidinhas e comidinhas que nós temos no nosso gastronomia. Com relação ao comércio, ela lembra que dados apontam que muitos negócios começam a ser fechados neste momento. Ela espera a adesão de muitos lojistas, justamente para que as pessoas possam ver as lojas e voltar para fechar o negócio. Ela finalizou deixando um convite para toda a população da Serra. Muita comidinha gostosa, muita bebida, né? Os shows especiais com muita segurança porque a gente tem aí a rua trancada nas ruas de Castilhos, no Calçadão. O comércio vai estar aderindo também, deixando suas lojas abertas. É um convite que todos venham festejar, né? O início do nosso inverno, né? Nós já estamos com bastante friozinho, mas é uma festa de inverno. E eu acho particularmente encantador, né? A gente aproveitar o nosso inverno, então, com uma festa. Uma festa da comunidade para a comunidade. O Vivere conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Logistas, do Cinde Lojas e do Sesc. Para Jovem Pan, Cristiano Lemos. A gente vai ter que ver com o apoio da Câmara de Dirigentes Logistas. A gente vai ter que ver com o apoio da Câmara de Dirigentes Logistas. A gente vai ter que ver com o apoio da Câmara de Dirigentes Logistas. Obrigado.